nossa agora ferrou gente deixa eu te falar uma coisa quando você sai de uma escola e vai para outra escola a escola anterior ela tem que te dar uma declaração falando que você concluiu a série tal lá naquela escola tá aí você pega a declaração leva para a escola que você tá indo né E aí é 30 dias depois você tem que voltar na primeira escola solicitar o histórico para levar para aquela escola seguinte acabou isso qualquer lugar do Brasil é assim se você não leva o histórico fica estudando só com a declaração é a escola erra não solicitando porque eu penso assim a secretária já falava para mim Ana fulana não trouxe histórico e eu ficava no pé do aluno enquanto ele não trazia o histórico não cego porque agora terceiro ano sem as notas anteriores você não forma infelizmente